E aí galera do Rio Mafra Mix, boa tarde a todos vocês, olha só, estamos aqui na Unimed Rio Mafra. Comigo, do meu ladinho, a Mel Porto e a Elaine. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o circuito que começa amanhã de Santa Catarina, etapa Rio Mafra. Começar com a Mel, Mel, é um evento, você aí é a garota desse programa, você representa a Unimed em todo o país. Fala um pouquinho pra nós desse evento que é sensacional. Obrigada, primeiro de tudo, ó, Mafra, tô adorando a cidade, muito obrigada pelo acolhimento, vocês são muito queridos. Vim direto de Floripa aqui passar um friozinho, tô feliz pra caramba por ser a embaixadora do circuito de corridas Unimed. Uma empresa, né, que a missão dela é cuidar das pessoas e eu como corredora, no meu trabalho que eu faço é justamente isso, incentivar as pessoas a terem mais saúde, a viverem de forma mais leve. Então foi um match perfeito entre mim e a Unimed e eu tô muito feliz em poder estar aqui em Mafra, conhecendo a cidade, conhecendo esse monte de corredor que nós vamos estar amanhã em 400 corredores. Quero aproveitar e chamar todos eles pra se cuidarem, se prevenirem porque vai estar bastante frio amanhã, protejam as extremidades, né, se hidratem, cheguem cedo, aqueçam. E quem não for correr e estiver aqui nos assistindo, vai pra rua, bota uma touca, bota um gorro e vai pra rua incentivar porque essa galera merece todo o reconhecimento por estar levantando cedo, vencendo o sofá e correndo atrás de saúde. A gente se vê amanhã de novo. E deixa eu aproveitar e fazer essa pergunta pra você, o que você tá achando desse friozinho? Esperava essa receptividade? Pois é, me deram uma rasteira, rapaz, que eu vim de Floripa da Praia, mas a gente tá sabendo lidar. A gente tirou do armário ali as polainas, os gorros e amanhã a gente faz um aquecimento bacana antes da prova. E na hora da prova é só coração, não tem frio, né? A gente vai e vai com todo amor possível. Olha, se vocês olham, olha pra mim aqui, gente, eu tô virado um boneco de neve, aí eu olho pra Elane, ela tá praticamente fazendo um topless aqui, porque esse frio que tá, tá frio aí, coloca pra mim de onde você tá assistindo a gente, se você tá com frio ou não, porque aqui, pelo jeito, frio não tem. Aqui a gente tá assim, ó, pulsando já, nós estamos ansiosos, quem corre sabe como é que é a sensação do pré-prova. A gente vem retirar o kit aqui na Unimed e aí a gente já fica conversando com os demais corredores, o coração já começa a pulsar, a pele já começa a arrepiar e a gente tá só esperando pra ir pra cama, cair cedo na cama pra amanhã, 5 horas da manhã, tá de pé, acho que vai estar uns 0 graus, e aí correr às 7 e meia. Parabéns, ó, pra quem gosta, é outra história. Deixa eu perguntar aqui pra Elane. Vamos também, vamos também. Será? Ó, vou botar mais um aqui, hein? Ó, vamos fazer um desafio aí, vamos fazer um desafio, fazer os primeiros 3KM dele, hein? Corre Douglas. Corre Douglas. Hashtag. Ah, falando em hashtag, gostei das suas dicas, estava assistindo o teu Instagram lá, você já postou na cidade aqui algumas dicas. Isso, fui dar uma volta hoje de manhã, fui dar uma volta, dava super agradável a temperatura, 5 graus, e aí a gente já postou umas dicas pra galera que vai correr amanhã, que vai fazer a prova, né, que foram algumas das que eu já dei agora, e é isso, é muito gostoso. Essa vibe de fazer prova também é outra dica que eu dou, quem tá começando a correr, quem quer entrar nesse mundo da corrida, uma das formas de você se motivar a correr é participando de provas, porque aí você tem aquele objetivo pra alcançar, e aí te incentiva a ir pra rua e continuar treinando. Maravilha, então o desafio aceito, edição de 2023, eu vou estar no pódio. Opa! Ô, mas mandou bem demais, então tá aí, eu volto aqui pra te entregar o troféu. Perfeito, perfeito, ó, assumi o compromisso aí. Ó, eu não vou correr hoje, porque senão eu deixo minha esposa viúva, mas não aguento correr muito. Mas olha só, dona Helene, você toda encalorada aí, né, acho que é pra mostrar a tatuagem, mostra a tatuagem dela ali, ó. Fala pra mim qual que é o cronograma de amanhã, o horário, o local, até porque assim, a galera que não vai correr dá pra assistir, prestigiar a galera lá. Não, com certeza. Então assim, galera, a arena ela vai estar aberta a partir das 7 horas da manhã, 6 e meia da manhã a gente já vai estar lá a partir das 5 e meia, mas os atletas começam a chegar a partir das 6 e meia, vocês já podem enxergar, o pessoal que é de fora, que vai retirar o kit no dia, no caso amanhã, já pode estar lá também. Às 7 e 10 mais ou menos a gente vai fazer um alongamento com a galera, e 7 e 30 é alargado. E daí é só alegria e bora, vamos vir correr com a gente. E esse friozinho vamos mandar lá pros argentinos, combinado? Manda, mas assim, o pessoal que participa de corrida, a adrenalina é tão grande que na hora o frio vai embora, o calor vem e a gente vai que vai. Tá certo. E só pra complementar, essa é uma das razões que a gente diz que a corrida deixa a gente mais forte, porque a gente treina debaixo de chuva, debaixo de frio, debaixo de sol escaldante, isso te torna mais forte pra vida, porque se tu vence um treino de corrida, tu vence qualquer coisa, qualquer dificuldade da tua vida. Vem pra rua. Maravilha. Pra vocês que nos acompanham ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram, pela nossa web rádio, a gente volta a qualquer momento amanhã, com certeza, com uma cobertura lá desse grande evento que a Unimed do Brasil todo tá realizando. Eu fico por aqui, mas a gente volta a qualquer momento com muito mais informação. legal, tá show? Tchau.